Principalmente na internet, a gente consegue perceber bastante o ódio das pessoas. E eu prefiro acreditar que são só palavras e aquelas pessoas realmente não pensam o que elas escrevem. Porque na vida real, realmente, tem que ser diferente. Desde que eu comecei a fazer vídeos aqui no YouTube, eu sempre recebi bastante comentários sobre o meu sotaque, que eu falo cantando e tudo mais. E na moral que eu sempre levei na brincadeira, porque realmente a maioria dos comentários que falam sobre isso é realmente brincando. É bem natural mesmo a gente querer comentar, sabe, sobre algo que a gente acha bem diferente. E o Brasil é muito grande, tem zilhões de sotaques diferentes e quem mora longe do Sul, naturalmente vai estranhar mais. Mas com o tempo esses comentários aí diminuíram porque as pessoas meio que se acostumaram, sabe, com o jeito que eu falo. Mas tem uma coisa que é realmente inegável, o ódio que as pessoas têm pelos sulistas. É algo que eu sempre vi, sabe, mas eu nunca quis acreditar de fato. Até acontecer as últimas coisas que aconteceram, que sinceramente me deu bastante nojo. Antes da gente continuar, se não lançou nenhum filme que tu queira assistir esse mês, e tu tá com uma grana sobrando, é por isso que esse vídeo é crescendo patrocinado pela Blaze. Lembrando que a sua maior idade não é investimento. É como eu disse, coloca só mesmo o dinheiro que tiver sobrando. Que tu vai usar pra diversão, porque é isso que a Blaze é, diversão. Aqui dentro tem vários, muitos mesmo jogos pra te jogar e cada vez tendo mais novidades. E hoje eu vou mostrar uma dessas novidades aí, no caso do Coin Flip. Inclusive, mano, eu fiz uma jogada muito arriscada nele que eu não recomendo, mas eu vou mostrar pra vocês. Eu comecei com o 1258 aqui e funciona assim. O Coin Flip é claro de girar a moeda e tu escolhe em que cor que ela vai cair. Em vez do cara ou coroa que tem prata e dourado. E se tu escolher mais uma moeda ao mesmo tempo, fica mais difícil, é claro, mas também multiplica por mais vezes. Duas moedas, o multiplicador vai pra 3,76 e eu botei nessa opção aí. Escolhi o prata, que eu nunca escolho, mano, e joguei. Caiu dois dourados, então eu perdi. Mas eu joguei de novo e dessa vez foi 150 conto no dourado. Caiu meio a meio, mano, que doideira, perdi. Tava me dando mal, mas coloquei três moedas. Agora o multiplicador, 750. Joguei de novo 150 conto, mano, e pois é, perdi. Caso eu ganhasse, seria o 1.200 reais ganho, mano, que loucura. Então eu joguei de novo, mas eu perdi de novo. Eu tava arriscando, sabe, jogando bem alto. Não é recomendado mesmo que façam isso. Entretanto, eu joguei mais uma vez na cor dourada e as três moedas, mano, olha só, caíram certinho. Dei 1.200 reais e fui pra 840, mas depois eu subi pra 1.700. Ganhei, tu saindo, tamo junto. Pra jogar na Blaze, cartão de crédito e Pix entra na hora, mas olha só a novidade. Se tu escolher Pix, tu pode depositar a partir de 1 real. Ou seja, se tu tem 1 real e quer se divertir, agora tu pode. Usa meu código UTOPIA porque tu vai ganhar muitos benefícios. No Twitter meio que sempre teve uma guerrinha de estados, assim, pessoas zoando os outros. E uma coisa que eu sempre percebi é que quando uma pessoa fala qualquer coisa sobre o Rio Grande do Sul, seja uma piada normal ou um comentário mais ridículo, as pessoas passam um pano, por assim dizer. É totalmente permitido falar qualquer coisa e inventar qualquer coisa. Ou acabar sendo xenofóbico preconceituoso contra o Rio Grande do Sul. É bem estranho, sabe, porque são dois pesos e duas medidas. Quando a mesma piada, por exemplo, é feita com outro estado ou região, a pessoa automaticamente vira um monstro. Mas contra o Sul, sabe, pode fazer que tá tranquilo. E na minha opinião, isso aí é claramente a naturalização do preconceito. Eu acho que simplesmente todo mundo tem que ser tratado do mesmo jeito e a gente sabe sem dúvidas diferenciar uma piada de algo maldoso. Na minha opinião, tá tudo bem fazer piada sobre o Rio Grande do Sul, São Paulo ou qualquer outro estado. Mas se tu faz algo mais maldoso, se tu é preconceituoso, ignorante, com certeza não pode ficar em branco, as pessoas não podem achar isso normal. Mas até então, sinceramente, eu nunca tinha me importado tanto com isso. Se as pessoas querem ser do jeito que elas são, sabe, é aquilo, mano. Não é feito uma nada muito grande. E eu sempre mesmo tento levar pro lado que aquilo não existe na vida real. Mesmo no fundo eu sabendo que isso é mentira. E o que mais me leva a constatar que é mentira, sabe, aconteceu uma coisa bem grave no Rio Grande do Sul. Que faz alguns dias que chove absurdamente todos os dias, cara, no estado inteiro. Porque aparentemente tava passando um ciclone. E aconteceu que simplesmente cidades inteiras praticamente assim desapareceram. Porque o nível dos rios subiram. Ou seja, milhares de pessoas ficaram desabrigadas, também perderam as suas casas. Perderam tudo, imagina como é que é perder tudo. E ainda muitas até mesmo morreram. Dezenas ou centenas estão desaparecidas e isso é realmente, sabe, horrível. E a gente, querendo ou não, a gente tá um pouco acostumado a ver coisas ruins acontecendo. Sempre tem coisa ruim acontecendo, como o terremoto lá em Marrocos agora. E a gente com certeza se sente mal vendo. Mas a gente não tá acostumado quando é perto da gente. Porque a gente pensa que meio que nunca vai ser a vítima. E quando acontece tão pertinho assim, sabe, pelo menos pra mim é um baque muito grande. Inicialmente eu senti que tudo aquilo que tava acontecendo, sabe, tantas pessoas perdendo tudo. O estado inteiro meio que ruindo. Eu senti que não tava tendo uma grande repercussão. Que não teve também uma grande comoção, assim, pelo resto do Brasil em querer ajudar, sabe. O que eu já pensei que seria diferente se isso acontecesse em outro estado. Mas também isso aí podia ser só coisas na minha cabeça. E daí eu entrei no Twitter. Na verdade o Twitter mudou de nome, né, mas eu vou pra sempre chamar de Twitter. Então eu comecei a ver algumas pessoas lá pedindo doação pra quem tava precisando lá da enchente. E eu achei isso muito legal mesmo, o pessoal se mobilizando assim. Só que daí eu fui ver os comentários. Sinto muito pelas mortes, mas eu quero que o Rio Grande do Sul vá pra puta que pariu. Que inunde tudo e suma do mapa. Câncer do Brasil. O castigo de você está só começando. Nazista tem que morrer mesmo. Sulista é nazista, merece tudo isso. Pois é, a gente abre e vê isso, sabe, em tudo que é lugar. E o que eu penso, cara? O que eu falo depois de comentários assim? Eu acho idiota e até mesmo triste, sabe, eu ter que procurar argumentos assim, por exemplo. Sobre coisas tão ridículas como essas aí. E também vai bastante pro lado político. Ah, como o Sul votou mais em tal pessoa, sabe, eles têm que morrer mesmo. E eu até fico pensando mais longe sobre isso. Só porque alguém votou em alguém que tu não acredita. Mesmo que tenha 200 motivos diferentes ali. Tu quer, mano, que aquela pessoa morra? Independente de quem que tu votou, se tu tá no 50,90% ou no 49,10%. Tu quer que o outro lado inteiro morra? Não faz sentido, sabe, ter esse tipo de pensamento. E as pessoas, na verdade, sabem disso. Muitas pessoas votam em famílias diferentes e tá tudo bem. É algo que tu tem que ser maduro e aceitar. Porque se tu não aceitar, na verdade, tu vai enlouquecer. Tu vai ser contra tudo e todos o tempo inteiro. Mas quando é em relação a digitar algo preconceituoso contra o Rio Grande do Sul, aparentemente a internet pode. Todo sulista é nazista. Vocês querem saber se tem nazista no Rio Grande do Sul? Tem, cara, com certeza. Assim como também tem em Santa Catarina, não, Paraná, em São Paulo, na Bahia, no Ceará. E em todos os outros estados. Esses caras aí que têm merda na cabeça, sabe, eles podem estar em qualquer lugar. E eles estão mesmo. Mas isso não significa que porque tem algumas pessoas com merda na cabeça, que todos têm merda na cabeça. Aparentemente as top 4 cidades com mais assassinatos no Brasil, cara, ficam na Bahia. Será que seria correto, então, dizer que todo baiano é assassino? E que assassino, então, tem que morrer? Mato Grosso do Sul, cara. O estado que tem mais casos de estupro. Todo mundo automaticamente lá se torna um estuprador? Por favor. Eu sempre faço doação, sabe, pra uma ONG chamada Amigos do Bem, que ela é do Nordeste, mas não tem nada a ver com o Rio Grande do Sul. E eu quase caí nesse maldito pensamento, mano, de colocar todas as pessoas no mesmo lugar. Quando eu vi aquele monte de comentários falando que os vizinhos aqui da minha cidade, cara, que eles tinham que morrer só porque eles nasceram onde eles nasceram, eu pensei, mano, eu vou parar de doar, sabe, pra ONG de outros estados? E eu vou começar a doar só pro meu estado. Sabe por quê? Porque eu comecei a pensar que todas as pessoas de um estado do Brasil inteiro eram aquelas pessoas que estavam digitando merda no Twitter. E isso não é nada verdade. Algumas maçãs podres não estragam o pomar inteiro. As doações que eu faço, que muita gente faz, não é pra quem tá com tempo na internet, sabe, a ponto de ser preconceituoso. É pra quem precisa, mano, pro nosso Brasil. Acontece que as pessoas querem acabar com o preconceito e com o extremismo. Só que o jeito que elas encontram pra isso é sendo preconceituosos e também extremistas. Sim, eu quero que os nazistas tomem no cu deles. Que os estupradores se foda, mano, e que os assassinos também. Mas eu não posso falar que um estado inteiro faz isso. Por quê? Eu estaria sendo muito, muito injusto e também preconceituoso e burro. E sabe, cara, quem infelizmente morreu no desastre ou quem perdeu tudo perdeu a casa? Não, eles não mereciam, cara, diferente do que estão falando. A maioria, na verdade, morava em cidades pequenas ali e eram até mesmo pobres. E agora eles vão ter que recomeçar do zero depois que perderam o pouco que tinham. Eu tinha mesmo que fazer um vídeo sobre isso porque a indignação é muito grande, cara, é muito frustrante. Tu saber o que tá acontecendo ser tão horrível. E tu entrar numa rede social onde o pessoal tá divulgando, sabe, ONGs ali pra ajudar. E o pessoal, na verdade, não tá interessado em doar, cara, em divulgar, em ajudar. Eles querem só xingar e falar que sulista tem que morrer. A indignação é muito grande, mano. É o mesmo sentimento de quando, por exemplo, um gringo fala merda do Brasil, sabe? A gente não suporta, a gente quer responder porque ele não sabe, mano, o que acontece no Brasil. E mesmo assim, falar besteira achando que a realidade é outra. Mas a gente sabe muito bem o que se passa, onde a gente mora, né? Falta de conhecimento, mano, empatia é complicado. Mas, enfim, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Até a próxima e tchau!